A função m é dada em três formas equivalentes. Qual é a forma que revela mais rapidamente a interseção com o eixo desordenadas? Vamos então recordar. Se eu tiver uma função, o gráfico é y igual a m de x. E estas são todas formas equivalentes, dizem-nos isso. A função m é-nos dada de três formas equivalentes. Devo conseguir manipular algebricamente cada uma destas para obter a outra. Então, se quiser desenhar o gráfico de y igual a m de x, vamos supor que se parece com algo deste género. Na realidade, eu sei que é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Porque consigo olhar para esta forma e dizer repara que o coeficiente no termo de segundo grau é negativo. Então, vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Este desenho não está muito bom, mas serve. E então, se estamos a falar na interseção com o eixo desordenadas, estamos a dizer, ei, onde é que a função intercepta o eixo dos y? Qual é o valor de y quando x é igual a zero? Sendo assim, tudo se resume a quão rápido conseguimos calcular m de zero. Quanto é m de x quando x é igual a zero? Ou seja, quão rápido conseguimos calcular m de zero? Bom, nesta primeira posso substituir x por zero e então será menos 2 vezes menos 3 vezes menos 9. Não é difícil de descobrir, mas tenho de fazer alguns cálculos de cabeça. Da mesma forma, na segunda hipótese, para x igual a zero, obtenho menos 6 ao quadrado, que é 36, vezes menos 2, o que é menos 72. E depois tenho de adicionar a isso 18. Consigo fazer isto, contudo, mais uma vez, exige alguns cálculos. Mas aqui nesta última expressão, e isto é denominado forma padrão, se digo que x é igual a zero, este termo desaparece, este termo desaparece, e fica apenas com m de zero é igual a menos 54. Então, a forma padrão, esta é a forma padrão, foi de longe a forma mais fácil. Então, sabemos que a interseção com o eixo das ordenadas é zero menos 54. Agora, um aviso importante. Por vezes, podem olhar para esta expressão, à qual vamos chamar de forma vértice, só para facilitar a comunicação, para simplificar. E, tal como vamos ver, esta forma vértice é a mais fácil se quisermos identificar o vértice. Só que, quando vemos este mais 18, aqui pendurado, por assim dizer, parece-se bastante com este menos 54. E podem dizer, ei, quando x é igual a zero, talvez possa eliminar esta parte, da mesma forma que eliminei estes termos. E aqui temos de ter muito, muito cuidado, porque, se x é igual a zero, isto tudo não é igual a zero. Quando x é igual a zero, tal como referi, temos menos 6 ao quadrado, que é 36, vezes menos 2, e isto é igual a menos 72. Então, definitivamente, m de zero não é 18. Por isso, há que ter muito, muito cuidado. Podemos ver que esta é a melhor escolha, a forma padrão. A forma vértice ou a forma fatorizada, não. A forma fatorizada, como podem ver, é bastante útil para descobrir os zeros. Vamos fazer outro exemplo. Na realidade, é a mesma função, m de x, mas vamos perguntar mais algumas coisas. Então, a função é-nos dada nas mesmas três formas. Que forma revela mais rapidamente o vértice? Bom, anteriormente, eu já chamei esta forma vértice, mas o que é interessante nesta forma é que podemos dizer, ok, isto vai ser, isto vai atingir o seu vértice quando isto aqui for igual a zero. Como é que eu sei isso? Bom, assim que estiverem familiarizados com a forma vértice, isto será muito intuitivo. Mas se isto é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, o vértice é quando atingimos este ponto máximo. E tal como podem ver aqui, x menos 6 ao quadrado irá ser sempre um valor não negativo. Multiplicamos isto por menos 2 e será sempre um número não positivo. Irá ser sempre zero ou um valor negativo. Não sendo zero, isto vai sempre retirar algum valor a este 18. E então, se queremos encontrar o vértice, o ponto máximo será o valor de x que torna isto igual a zero. Porque para qualquer outro valor de x, isto irá ser negativo. Irá retirar algum valor a este 18. E então, conseguem ver, bom, que valor de x tornará isto igual a zero? Se x é igual a 6, 6 menos 6 é igual a zero. Zero ao quadrado é zero, vezes menos 2 é zero. E então, m de 6 é igual a 18. Então, isto permite-nos saber muito rapidamente que o vértice vai acontecer em x igual a 6 e depois o valor de y, ou m de 6, será igual a 18. Podem fazer isto com estas outras expressões. A forma mais complicada será a forma padrão. Pela forma padrão, poderiam completar o quadrado ou aplicar outras técnicas ou poderiam tentar transformar na forma fatorizada. Através da forma fatorizada, podem encontrar os zeros e depois, ao saber que a coordenada x do vértice está a meio caminho, meia distância entre as coordenadas x das nossas duas interseções com o eixo do x e depois poderíamos descobrir o valor de y. Mas, definitivamente, esta é a mais fácil, a forma vértice. E qual é o vértice? Bom, irá acontecer no ponto 6, 18. Vamos fazer um último exemplo. Esta já é uma função diferente. A função f é-nos dada em três formas equivalentes. Que forma revela, mais rapidamente, os zeros ou as raízes da função? Então, mais uma vez, quando falamos em zeros ou raízes, se tivermos... Vamos supor que isto é o eixo do x. E se tivermos uma parábola que se parece com isto, as raízes ou zeros são os valores de x que tornam esta função igual a zero. Ou poderiam dizer que são os valores de x da interseção com o eixo das abscissas. E, então, que valores de x, ou qual é a forma mais fácil, para descobrir quando é que esta função é igual a zero? Qual destas formas, uma vez que são todas equivalentes? Podem expandir estas duas primeiras e devem obter esta última na forma padrão. Qual é a mais fácil para identificar os zeros? Bom, na forma fatorizada, poderia simplesmente dizer Ei, o que é que faz isto ser zero ou isto ser zero? Porque um x que torne este primeiro parênteses zero ou o segundo zero irá tornar toda esta expressão zero. Então, podemos rapidamente dizer Bom, se x é igual a menos 1, isto vai ser zero. Ou se x é igual a menos 11, isto vai ser zero. Então, esta é uma maneira bastante rápida para descobrir os zeros. Esta aqui, bastante mais difícil. Teriam de resolver 3 vezes x mais 6 ao quadrado menos 75 é igual a zero. Manipulem isto algebricamente e, eventualmente, irão chegar a estas respostas. Então, eu não usaria a forma vértice. E esta forma, a forma padrão, o primeiro passo que teria de fazer seria tentar transformá-la na forma fatorizada. E depois, a partir da forma fatorizada, iria encontrar os zeros. Então, mais uma vez, isto significa mais trabalho do que se já estivessem na forma fatorizada. Sendo assim, a forma fatorizada é, definitivamente, o que queremos quando pretendemos encontrar os zeros. E aqui diz para escrevermos um dos zeros. Poderia escrever x igual a menos 1 ou poderia ter escrito x igual a menos 11. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.